Música Salve, salve galerinha do Youtube Sejam todos bem-vindos a mais uma saga Aqui com a nossa querida portuguesa Esse é o 15º episódio aqui da nossa saga Com a Lusa Galera, hoje teremos jogos contra O São Bento Manaus RB Bragantino Brusque E Paysandu, né? Contra o Red Bull Bragantino vai ser Copa do Brasil Está classificado aí pra Copa do Brasil Vai ser um jogo duro, tenso aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mas vamos aí pro nosso primeiro jogo Do vídeo de hoje Contra o São Bento E antes disso, galera Quem não foi inscrito, se inscreva no canal Ative o sininho pra estar recebendo novas notificações E deixe o like E passem em nossos canais parceiros Link na descrição, tamo junto Bora lá pra mais um vídeo aí Lembrando que a gente é o atual líder Do Grupo 1, né? Na Série C No Brasileirão da Série C aí Tamo com 9 pontos ganho em 3 jogos, né? Vamos estar enfrentando o São Bento aí Que é o décimo colocado no grupo aí Com 1 ponto ganho Vamos dar uma olhada no elenco do Do São Bento aí O time do São Bento é É interessante, né? Vamos lá, vamos tentar vencer Tem... Até que tem um lateral interessante aqui Esse Matheus Pimentel aqui De 23 anos Boa, tem vários jogadores interessantes aí Beleza, beleza, beleza Eu vou estar salvando aqui Vamos lá Bora estar escalando o time aí No... No famoso 4-4-2 Lembrando que a gente tem um desfalque, né? Deixa eu ver de quem é Do Sebastião Gamarra Vamos estar escalando aí O time no famoso 4-4-2 Beleza, vamos jogar de vermelho O time que vai a campo é Dudu Brandão, Felipe Almeida Matheus Vargas e Vinícius Zanucelo Na volância Fabrício Bigode e Caio Henrique Deixa eu ver aqui se é o Caio Henrique mesmo Desarme Não, vai ser o... Vai ser o Kaique, né? Vai ser o Kaique aí Na laterais Vinícius Silva Léo Pereira Ronaldo Silva Pantico E Marcos Vinícius no gol Beleza? Vamos lá Vamos jogar em casa No Canidé Pra cima deles, Lusa Começa o jogo aí No Canidé pra portugueses São Bento e gol 2x0 aí Jogo começou frenético Aí 3x0 Dudu Brandão Faz 3x0 aí Pra portuguesa E Apito o hábito Fim de papo aí No primeiro tempo Não deu pra ver Quem fez os gols, né? Vamos lá ver Vinícius Zanucelo Abriu o placar pra portuguesa Dudu Brandão Fez um gol olímpico, né? E Dudu Brandão Fez o terceiro gol aí 3x0 Pra cima do São Bento Vamos lá Eu vou estar substituindo Um lateral aqui Que tá com 82 O volante Eu vou manter Vou manter o time Esse mesmo Beleza Pra cima deles, Lusa Começa o segundo tempo aí Até agora Estamos com 52% De posse de bola 11, finalização Estamos Estamos ganhando de 3x0 São Bento Faz 1x0 aí Dudu Brandão Faz o head trick Pede a música no Fantástico Aí Vencemos por 4x1 aí Gabriel descontou pro São Bento Tivemos 48% De posse de bola O São Bento teve 52% Tivemos 18% De finalização 21% Desarme E 17% Passos errados Beleza Ganhamos o jogo aí De Ganhamos o jogo de 4x1 Baita resultado Baita resultado aí Vamos estar vendo a classificação Mas Aqui tá a série A, né? Vamos ver que tá a classificação Da série C Mantemos a Liderança aí Com 12 pontos ganhos Vamos aí Vamos aí Vamos aí Beleza 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 Vamos dar continuidade Tá aí os outros campeonatos Beleza Eu vou estar vendo quem é o artilheiro do Do campeonato Vamos ver quem é o artilheiro aqui da Da série C O artilheiro da série C é o Dudu Brandão Com 6 gols em 4 jogos Felipe Almeida Com 5 gols em 4 jogos Aí seguido de César E Neto Berola, né? Beleza Agora vamos ver o O líder em assistências aqui Do Brasil É o O Maílson, né? E o Marcos E o Rafael Veiga Aí do Palmeiras Beleza, beleza, beleza Vamos lá Agora vamos estar enfrentando O Manaus Vamos estar enfrentando o Manaus Aí que tem um baita elenco Tem um elenco muito interessante Aí tem o Christian De 42 de força Aí Seu maior goleador Fez 38 gols na carreira Beleza, beleza Tem o Atilson também Que é um bom jogador Tem velocidade de finalização Beleza Eu vou estar salvando Vamos lá E agora jogar contra o Manaus Fora de casa Vamos manter a O Manaus está em segundo, né? Segundo colocado aí Então é É jogo É jogo de 6 pontos, né? Famoso jogo de 6 pontos aí Contra o Manaus Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos estar em escala do time aqui Vamos jogar de branco Vamos jogar no famoso 4-4-2 O Sebastião Gamarra voltou, né? Voltou aí de suspensão Beleza O time que vai a campo É Dudu Brandão Felipe Almeida Matheus Vargas E Zanocelo Fabrício Bigode e Gamarra Nas laterais Vinícius Silva e Léo Pereira Na zaga Ronaldo Silva E Pantico no gol Marcos Vinícius Beleza Partiu Pra cima deles, Lusa Começa o jogo aí Manaus Abre o placar aí Contra a Portuguesa Fora de casa aí No estádio Arena da Amazônia Vamos, Lusa Vamos, Lusa Vamos, Lusa Vamos lá Boa Empatamos E tomamos a virada logo em seguida Vamos lá Vamos lá Cristian faz o gol da virada Tá, vou manter Vou manter Vou manter Vamos manter esse mesmo elenco aí Vamos lá Partiu Pra cima deles, Lusa Começa o segundo tempo Opa Manaus faz 3x2 na Portuguesa Empatamos com o Vinícius Anocelo Vamos virar Lusa Vamos virar Lusa Fim de papos aí, galera Que jogo foi esse, hein? Contra o Manaus Aí empatamos 3x3 O Manaus abriu o placar Nós empatamos com o Felipe Almeida Cristian faz 2x1 Faz 3x1 também Dudu Brandão Faz 3x2 E Vinícius Anocelo Empata o jogo aí Tivemos 49% de posse de bola 17 finalização 20 e o desarme E 19 passes errados Vamos lá Vamos tá avançando Vamos tá avançando Agora é jogo da primeira fase aí Da Copa do Brasil Vamos lá Eu vou tá salvando aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bora aí salvar Vamos tá vendo o time do Bragantino, né? O Bragantino tem um baita elenco aí Com Com O Alexandre, né? Sendo um homem gol aí do time Seguido de Felipe Augusto também Beleza A bola lá tá jogando Vamos escalar o time no famoso 4-4-2 Vou jogar de branco Vamos jogar em casa No Canindé Pra cima, né? Começa o jogo aí pra Portuguesa E Bragantino aí na Copa do Brasil Vamos lá, Lusa Bora, Lusa Vamos lá Até agora 0x0 no primeiro tempo Vamos lá, vamos lá Dudu Brandão Abre o placar pra Portuguesa Vamos aqui, vamos Lusa Vamos lá Tamo vencendo Eles tão jogando no ataque total Eu vou mudar contra-ataque Eles tão leve pelo meio Beleza, beleza, beleza Vamos manter esse mesmo time Não, vou tirar o lateral aqui Que tá cansado Beleza, vamos manter esse mesmo time Vamos lá Pra cima deles, Lusa Começa o segundo tempo aí Pra Portuguesa e Bragantino Pela Copa do Brasil No Canindé Pra 20 mil pessoas Até agora Portuguesa faz 2x0 Com o Bateus Vargas 3x0 no Dubrandão 4x0 Meu Deus, que jogo maluco A Lusa acaba de fazer o feito histórico Vencemos um grande Da primeira divisão na Copa do Brasil E a Lusa passa de fase Com honra e méritos Vencemos aí Pro 5x0 Todo poderoso O Bragantino aí Com todo o seu investimento aí Com um baita elenco Dudu Brandão Abriu o placar aí Pra Portuguesa Matheus Vargas fez o segundo Felipe Almeida fez o terceiro Dudu Brandão fez o quarto Felipe Almeida fez o quinto E deu vale neles Galera Como a gente fala na live Deu vale neles Vamos lá Tivemos 53% de posse de bola 20 finalização 10 desarme 10 passes errados E eles tiveram o cara expulso O Fabrício e o Bruno Tiveram o cara expulso Beleza Vamos dar continuidade aqui Tá aí a Copa Libertadores Vamos tá avançando Beleza, beleza, beleza Vou tá salvando aqui Guys Passamos de fase Na Copa do Brasil Numa vitória surpreendente Pra cima do Red Bull Vamos tá ver a premiação Da recebida Ganhou um milhão aí Por ter passado pela Copa do Brasil Vamos ver aí Como é que ficou a A Copa do Brasil, mano Vamos ver como é que ficou A Copa do Brasil aqui Copa do Brasil Tá aqui a Copa do Brasil Beleza Vamos ver Vamos ver a Portuguesa A Portuguesa vai tá enfrentando quem Na Copa do Brasil aí Na próxima fase Cadê a Lusa? Cadê a Lusa? Não tô vendo a Lusa Beleza Deixa eu ver aqui Jogos do seu time É Vamos tá pegando O São Bento São Bento aí Pela Copa do Brasil Que tá disputando a Série C Junto com a gente aí Beleza, beleza, beleza Vamos lá, vamos lá Próximo jogo Depois do Brusque Já temos Copa do Brasil aí A gente vai encerrar aí o jogo contra Contra a Copa do Brasil aí Contra São Bento Beleza Antes disso Temos esse jogo Contra o Brusque Vamos tá dando uma olhada No elenco do Brusque aí Tem um time bom também É um time interessante aí O artilheiro deles aí É o Thiago Pará Beleza, beleza, beleza Eu vou tá salvando Vamos lá Vamos jogar em casa No Canindé aí Vamos lá O Brusque é atual Quinto colocado aí Na Série C Vamos tá escalando aqui O time no famoso 4-4-2 Vou tirar do Do contra-ataque Vamos jogar no equilibrado Deu muito certo Essa formação Vamos jogar de vermelho Beleza, beleza, beleza O time que vai a campo É Dudu Brandão Felipe Almeida Matheus Vagas E Vinícius Anucelo Fabrício Bigode Sebastião Gamarra Vinícius Silva E Léo Pereira Ronaldo Silva E Pantico No gol Marcos Vinícius Beleza Pra cima deles Começa o jogo aí No Canindé Pra 20 mil pessoas Portugueses vs Brusques Vamos lá Até agora Boa Felipe Almeida Abra o placar E pra Lusa Vamos que vamos Lusa A Pito abre Fim do primeiro tempo Vamos lá Tá fazendo alteração Aqui na lateral Beleza Vou manter esse mesmo elenco Não vou tá fazendo alteração Eles tão jogando No equilibrado Leve pelo meio No 4-4-2 também Nós estamos jogando Na mesma formação Partiu pro segundo tempo Fabrício Bigode Foi expulso Deixa eu tá colocando Um volante aqui Não Você não Beleza Vou tá fazendo Aquele esquema tático Vou tá recuando O Dudu Brandão Beleza Partiu Bora pro jogo Seja que Deus quiser aí Até agora 1x0 pra Portuguesa Tamo vencendo Boa Dudu Brandão Faz 2x0 pra Lusa E vamos que vamos Lusa Beleza 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 Fim de papo galera Vencemos aí o Brusque Por 2x0 Com jogador a menos Gols de Felipe Almeida E Dudu Brandão Tivemos 45% De posse de bola 13 finalização 21 desarme E 24 passos errados Beleza Vencemos Vencemos e convencemos Com a menos É sempre difícil Mas vamos lá Tá aí Agora vamos jogar A segunda fase Da Copa do Brasil Contra o São Beto Mas antes disso Vamos tá vendo A classificação aqui Da série C Tá vendo a classificação Da série C aqui Nós mantém A primeira colocação Com 16 pontos ganhos Né Vamos tá pegando São Beto Que tá mal das pernas Aí na Copa do Brasil Né E tá disputando Aqui também A fase de classificação Aí pra série C Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou tá salvando Aqui Vamos lá São Beto Tem Jogão aí Pela Copa do Brasil Vamos tá dando Uma olhada No elenco do São Beto Tá aí o time do São Beto Segunda vez que a gente joga Nesse episódio Contra o São Beto A primeira a gente ganhou Nós temos 3 milhões aí em caixa Copa do Brasil Tá pagando muito bem Né Nesse Brasfoot Vamos lá Vamos tá escalando O elenco aqui No famoso 4-4-2 Beleza Vamos jogar de vermelho O time que vai a campo É Dudu Brandão Felipe Almeida Matheus Vargas Vinícius Anucelo Fabrício Bigode Sebastião Gamarra Vinícius Silva E Léo Pereira Ronaldo E Pantico Nazaga No gol Marcos Vinícius Pra cima dele Nunca me der Começa a Copa do Brasil Felipe Almeida Faz 3 a 0 Dudu Brandão De falta Nunca me der Pra 20 mil pessoas Estamos vencendo aí Vamos que vamos Luz Vamos que vamos Luz aí Pra mais um Passo aí Na Copa do Brasil Vamos tá alterando aqui Vou tá colocando O lateral Vamos ver Vamos ver Vamos manter Esse mesmo elenco Tamo indo bem Contra o São Bento Partiu Segundo tempo Vamos que vamos Luz 3 a 0 Até agora Em cima do São Bento São Bento diminui Matheus foi expulso Do São Bento Vamos lá Luz Vamos lá Luz E Fim de papo galera Passamos Por mais uma fase Da Copa do Brasil Vencemos o São Bento Por 3 a 1 Em casa No Camindé Tivemos uma renda De 231 mil reais Gosto de Felipe Almeida E Felipe Almeida De novo Dudu Brandão Fez o terceiro gol Matheus Diminuiu Mas foi expulso Deve ter tirado a camisa Deve ter provocado alguém Tivemos 57% De posse de bola 17 finalização 17 desarme E 19 passos errados Beleza Vamos tá avançando aqui Vamos ver aqui os jogos Vamos ver aqui os jogos A gente vai tá enfrentando o que Na Copa do Brasil O Brasil de Pelotas Agora Passamos de fase aí Vamos tá pegando O Brasil de Pelotas Na próxima fase E é galera Depois desses jogos Emocionantes aí Que tivemos aí na No vídeo de hoje Jogamos contra o São Bento E vencemos por 4 a 1 Empatamos com o Manaus Vencemos o Bragantino Todo poderoso Bragantino Com seu investimento Da Red Bull E vencemos também o Brusque E vencemos o São Bento Na outra fase da Copa do Brasil Beleza Galera Esse foi o vídeo de hoje Se curtiu Deixa o like Se inscreva no canal Ative o vídeo Para estar recebendo Uma notificação Passem no nosso canal Parceiro E valeu galera Tamo junto E fui Pra cima deles Tamo junto aí Tamo com Com lucro aí De 4 milhões aí Tivemos a premiação Ganhamos 2 milhões aí Na vitória da Copa do Brasil Beleza 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 E galera Vamos esmagar o like aí Tamo junto E fui Valeu É nóis Tchau Tchau